Cidade de Jaguaruana no Ceará, Brasil Maia da NET, eleições, participais, eleições complementares. E a gente vai acompanhando hoje a manifestação popular da Terra da Rede, hoje domingo, dia 7 de novembro de 2021, onde tivemos a eleição. Foda de época! Foda de época! Foda de época! Foda de época! Tchau, tchau.